O Goten virou a Goten Long Legs no Minecraft Após um experimento científico mal realizado, Goten virou a Momi Long Legs Bora ver como isso aconteceu? Deixa o like e se inscreve no canal pra não perder mais nada Uou, Gabriel, hoje é o seguinte, cara A gente vai fazer um clone da Momi Long Legs aqui no Minecraft, cara O quê? Como assim, mano? Mano, é o seguinte, a Momi Long Legs, pra quem não sabe, foi criada porque ela caiu num tanque de uma usina nuclear E, cara, ela acabou virando aí a Momi Long Legs com suas partes pernas gigantescas e braços gigantescos E por isso, cara, a gente quer criar um clone dela aqui no Mining, inclusive Pra quê, cara? Eu tenho medo dela Cara, a culpa não é minha, que você é medroso E outra coisa, cara, a sua toca é mais feia que a Momi Long Legs, então Não fala da minha toca Galera, comenta aí, toca do Gabriel nos comentários aí, se vocês gostam da toca dele Não vai ter nenhum comentário, eu acho Ah, para com isso Eita, pega, deixa o like aí, se inscreve no canal pra você não ter Sete anos de azar, hein, Gabriel Vamos conectar aqui nossas mãos aqui, pra liberar a entrada Vai lá, pode, 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 pode botar essa mão aí Eita, aí, pronto, liberou Beleza, vambora Esse aqui é nosso laboratório, cara, a gente não pode bombear, hein Vamos lá Só lembrando É melhor fechar a porta, porque esse lugar aqui, a Pop Playtime Essa indústria que a gente tá, é mal assombrada Para com isso, cara, eu tenho medo Medroso Tá, olha só, vamos lá Gabriel, primeiramente, eu quero que você faça aí a localização dos DNAs aí da Mommy Long Legs no computador Reconhece eles aí, vai mexendo aí E ó, a gente tem que decorar essas cores aqui, ó, amarelo, verde e rosa Que tá brilhando aqui, então a gente vai usar isso aí Por que que não tá criando clone nenhum, Gabriel? Eu não sei, eu tô tentando fazer aqui, mas não tá indo Será que tá quebrado? Ixi, rapaz, eu não sei não, acho que Acho que deu algum problema aqui nessa nossa máquina aí E alguma coisa quebrou Droga Calma aí, calma aí, calma aí Cara, eu não entrei, é perigoso Não, que perigoso, cara, eu sou profissional Eu tô vendo aqui se o estabelecimento tá Peraí, que barulho foi esse? Cara, sai daí A porta não abre, cara Ai, droga, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que que tá acontecendo comigo? Ai, eu tô me sentindo muito mal Ai, ai, ai Eita, parece que explodiu tudo Eita, o que aconteceu com a minha mão? Opa, é isso Quanto tempo Peraí Droga, droga, droga Galera, o que será que aconteceu? Peraí, o que que é isso que eu virei? Meu Deus Eu virei O Gotei Long Legs Tá, galera Galera, eu tô muito estranho Olha isso, eu tô andando que nem uma aranha Não, não, não Caramba, o Gabriel tá com medo Peraí, peraí, cara Calma O que? Como assim? Eu sou do bem, cara Caramba Para, 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 para Ai, droga Bota aqui, cara Para com isso Ai Joga a porta na minha cara Galera Eu não sei o que aconteceu Mas Por algum motivo A máquina me transformou Em uma versão Nova E Exclusiva Da Mommy Long Legs, cara Cara E outra Minha mão é azul Eu sou todo azulado Cara, isso é muito estranho Calma aí Calma aí Eu vou passar aqui nessa porta Para me ver Para me ver por inteiro Caraca, eu sou Eu sou gigantesco Toma Nossa, doeu muito, cara Droga O que você fez com o Goten? Volta aqui Eu Sai fora Caramba, como eu fiz isso? Ele é muito forte Eu tenho superpoderes Peraí, cara Sou eu Sou eu Como assim? É você Droga, cara Sou eu, cara Como é que você não tá percebendo Que sou eu? Você tá muito feio Sou o Goten, cara Você tá muito feio E gigante Cara, não é possível Eu sou A sua máquina Me transformou no Goten Long Legs Minha máquina Minha máquina Minha máquina Sou eu, cara Quer ver? Vou fazer uma pergunta Você tem essa touca aí Desde quando você nasceu Tá vendo? Só eu sei disso Verdade Só eu Só eu e mais ninguém, cara Tá, mas você tá muito esquisito, cara Tô com medo A culpa era a sua máquina Que me transformou no Goten Long Legs Agora a gente vai precisar Pelo menos Me transformar disso aqui E como que a gente faz isso? Bom, eu tenho uma teoria De como a gente pode fazer isso Bom Primeiramente A sua máquina Me transformou Num clone mal feito Da Mommy Long Legs Porque eu fiquei azul Que nem minha roupa É Então Se a gente gastar Toda a minha energia De Goten Aqui do corpo Da Mommy Long Legs Eu vou voltar a ser eu Como eu era antes Normalmente É Pode ser Tá, mas Cara A gente não pode ficar andando Por essa indústria Ela é toda assustadora E tem monstros aqui dentro É verdade Bom, mas esse é o único jeito De eu gastar minha energia, né, cara? E aí Como que a gente vai gastar De uma vez Assim, rápido? Tá, eu não sei Mas dizem Que na primeira sessão Da indústria Pop Playtime A gente pode encontrar O lendário Monstro Huggy Wuggy Eu tenho medo dele, cara Tá, mas É o único jeito De a gente gastar Minha energia Tá, como que a gente Encontra esse monstro? Tá, calma aí Vem cá Primeiramente A gente tem que perguntar Pra essa boneca aí Oi, boneca Olá Ela fala Já tem algo errado aqui Também Olha só Onde a gente pode encontrar O lendário Assustador Monstro Huggy Wuggy Ele está na primeira sessão Como você disse A boneca É muito gente boa, hein? É Bom, vamos lá Na primeira sessão Então entra pra cá Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tô com medo, tô com medo Peraí Gabriel Cara Prepare essas suas duas mãos aí Vermelho e azul Que você vai precisar Tá Tá, vamos lá Aperta aqui Ai, meu Deus Tá, calma Ai, meu Deus Mas, peraí Moleca, você não tava ali atrás? Eu tava Como ela veio parar aqui? Eu sei lá Peraí Tem uma ali também Ai, meu Deus Tá Isso é muito estranho Ai, tá bom Calma Acho que eu vou entrar ali É só uma boneca Não é o Huggy Wuggy Porque se fosse ele Aí sim Mas já que não é ele Que tá aqui Vamos ficar de boa Vamos lá Ah Peraí Que que é isso? Ele apareceu do mundo Ai, meu Deus É o bicho mais feio do mundo, cara Corre Corre Peraí Eu sou a Bomb Long Legs Eu não tenho que ter medo dele, cara Mas eu tenho Então eu vou ir embora Tchau Você realmente tem que ter Você é feio e fraco Tá bom Vamos lá Eu acabo com ele Eu consigo Vamos lá Toma essa Caramba Eita, droga Ele tá vindo pra cima de mim Tá vindo pra cima de mim Calma, calma Calma que vai dar tudo certo Calma que vai dar tudo certo Tá bom Calma que eu vou dar um jeito E você, cara É o seguinte Você não vem pra perto de mim Você vai tomar Uou Caraca Eu sou muito forte Ah, já da Bomb Long Legs Digo Goten Long Legs Peraí Eu não consigo Eu fiquei um pouco sem energia Tá Bom, calma Relaxa Vai dar tudo certo Calma Deixa meu amigo em paz Me ajuda, me ajuda Me ajuda Cara, era melhor Se tivesse uma espada, né Foi mal Foi a única coisa que eu achei Mas procurei alguma coisa Uma arma Não sei Que seria uma boa Já pra você poder tacar eles Achei o machado Pô, já vai ajudar Já vai ajudar Já é uma boa Tô chegando Toma, toma Eu tô gastando toda a minha energia Tô sentindo que eu tô me transformando, cara Toma Toma Cuidado, você não pode morrer, cara Cuidado Calma, relaxa Essa boneca bem puxa Vai ajudar a gente, né Essa boneca não faz nada Só olha Sério parada Calma, eu vou pegar Calma, calma Vamos lá, vamos lá Eu consegui Aê Você voltou, cara Peraí, peraí Eu voltei Voltou O capítulo 1 da nossa saga da gota em long legs Está completo Pega essa boneca aí Eu não Essa boneca aqui é mal assombrada, cara Credo E ela não é muito bonita não, hein Ela é bem feia Bom Cara, a gente tem que tentar continuar clonando a mama em long legs Mas dessa vez a gente tem que tomar mais cuidado do que a gente está fazendo A gente acabou de encontrar o Hulk e o Wug É, mas eu acho que essa coisa de clonar aí, eu acho que não é uma boa ideia não Já sei Bora clonar então o Hulk e o Wug Droga Tá É, é o jeito, cara Bom, é isso aí, galera Deixa o like, se inscreve no canal para não perder mais nada E vamos se aventurar em outras aventuras aqui no canal que eu tenho Se inscreve no canal para não perder mais nada E para a gente bater 2 milhões de inscritos E para a gente bateria no canal